E aí vem ele, ele é de Santo Domingo, mas não é a ilha não, é a cidade costa-riquenha chamada de Santo Domingo. O Alejandro Solano, ele já lutou com nomes muito conhecidos aqui no Brasil, né? Ele perdeu com o Davidson Ribeiro, que é o atual campeão peso pênalti no XDFC. Ele ganhou do Cristiano Marcelo aqui no Brasil também, enfim, já lutou com outros brasileiros por aqui. Um especialista no Jiu-Jitsu, tem a mão pesada também, Marcelo, nove nocautos na carreira. Vamos chamar o preságono do XFC para a luta principal da noite de hoje. Um dos maiores nomes do MMA no Brasil, vem o preságono, Júnior Assunção! Aí vem a fera, 32 anos, esse recipiente, gente boa toda a vida. Na luta principal do nosso card, nesta madrugada de sábado para domingo. Os dois meságonos, dois na tela, a comparação de Alejandro Solano e Júnior Assunção. 36 anos contra 32, todos balzacos. 1,70 contra 1,75 do Júnior Assunção, todos na categoria... Peso pena, né? 66 quilos. Fala, Robertão! ...para cobrar o cumprimento das regras e proteger o atleta em momentos desfavoráveis. Só que isso aqui vale um título. E a boa notícia, como a gente combinou lá atrás, eu vou deixar o pau cantar. Toca as ruas! E aí você com os olhos de Roberto Tomás. Pô! Partiu o combate, a luta principal da nossa noite no XFC aqui na Rede TV. A casa do MMA. Júnior Assunção de bermuda branca e vermelha já vai para cima do Solano. Já tenta o pisão frontal na altura do peito do brasileiro. Está buscando ali a trocação franca, é um pouquinho menor, um pouco mais troncudo, né? O Alejandro Solano. Movimentações mais curtas. Olha, sentiu, hein? Quase um golpe de capoeira ali do Júnior Assunção. Do Júnior Assunção que partiu no chute. Um pouco mais rasteiro na sequência. Partiu para tentar a projeção para a queda. Não conseguiu levar o Alejandro Solano. Tenta ajoelhada, se protege bem o Júnior. Está muito bem espalhado. Vai prendendo o Costa Riquenho na tela. E tome a joelhada no abdômen. Está tentando segurar ali para proteger pelo menos a perna direita do Costa Riquenho para tentar levá-lo para o chão. Esse é o objetivo do Júnior, me parece. Vai segurando na single leg. E o Solano está numa posição delicada, difícil, hein? Já no começo. Ele vai tentando dar a cotovelada. Vai para o chão, Costa Riquenho. Olha o Júnior Assunção. Tem que tomar cuidado com o pescoço só. Vai buscando as costas do adversário, Júnior Assunção. O Solano vai se virando. Em bola de lá, em bola de cá. Tem que tomar cuidado com a perna também ali, com uma chave. Mas acabou escapando o brasileiro. Vai para a luta intensa no solo, Júnior Assunção. Foi o que eu disse, Marcelo. A estratégia do Júnior, para mim, é claro. Ele não vai querer trocar em pé com o Solano. Vai colocar para baixo e fazer trabalhar na pressão mesmo. Trabalhar o seu jiu-jitsu. Olha o cotovelo. Tem que tomar cuidado com o braço. O Costa Riquenho sai bem de lado. Olha lá. Vai tentando mais uma vez o homoplata. Mas o Júnior vai jogando o jogo. Vai saindo, vai rodando, dando movimento. Vai dando a luta que está saindo muito bem até agora. Bem junto, a galera participando do combate. O Júnior olha para o Roberto. E vai continuando agredindo ali. Solano agora cai. Dez segundos. Vai terminar o primeiro round. É a luta principal do XFC número 5 no Brasil. Termina o primeiro round, RedeTV. É a casa do NMA. Luta principal, encerrando uma grande festa. O melhor momento da noite para você ligado na RedeTV em todo o Brasil. Puxa o cabo. Cai a Alessandra Batista. Está vencendo o segundo round. Partiu o segundo round. Vamos para mais cinco minutos de luta. Júnior Assunzão e Alejandro Solano. Brasília e Costa Rica. Vai para a trocação. O costarriquenho vai saindo. O Júnior tenta devolver no cruzado de esquerda. O chute alto passou direto. O Júnior... O Solano vai com tudo. Joelhada de encontro do brasileiro. Já se projeta para a tela. Joga o Solano no chão. Cuidado com o pescoço aí. Olha o pescoço aí. Já saiu Júnior Assunzão. Primeiros 30 segundos eletrizando. Porque o Solano vai com tudo para cima, hein? É o bonde do Solano sem freio, hein, Fernando Navarro? Exatamente. 2h45 para terminar o segundo round. A luta principal da noite. Você junto com a gente na RedeTV curtindo um dos maiores nomes do MMA no Brasil. Júnior Assunzão. Numa exibição de gala na RedeTV para todo o Brasil. Na luta principal da noite. De pé, de pé. De pé, de pé. O Bertão vai nascer para o separou. De pé, Júnior. De pé, vem. O Bertão mandou. Vamos lá, vamos lá. É perigoso. E agora o negócio vai ficar um pouquinho mais equilibrado, hein? Vamos ver. Já tentou a gelada. Resposta do Júnior no contra-ataque. Passou o chute alto no vazio. Tentou a devolução. Acabou pegando aí o superfírito de esquerdo do Júnior. Vai para o chão de novo. 10 segundos vai terminar o segundo round. Fim do segundo round. Vamos para o terceiro round. Vamos conhecer o vencedor da luta principal da conversa do XFC no Brasil. Partiu o combate. Já dá o primeiro chute. Chute alto. Solano vem na sequência e golpe baixo. Pé de tempo, Roberto. Acheçou a mesa. Vai! Parou com menos de um minuto no terceiro round. Olha aí a troca de chutes. Já no começo tentou a projeção. Ajoelhada de encontro outra vez o Solano. Ficou na guarda. Ficou na defesa do Júnior. Chute alto. Não pegou. Pegou, mas pegou na guarda, né? Sem muita pressão. Olha aí! Chute na altura do peito. O Solano abriu. Ele caiu de novo. É o Solano abriu. O Júnior cai para dentro. E o Pai. Vai agora na base do cotovelo para atirar de vez a intensidade e a concentração do adversário. O Solano está sentindo a pressão. Jogou na tela o Solano. O Solano foi jogado no pórter. Os dois de pé de novo. Procura a projeção para a queda. Bota o pé na frente. Ali a perna esquerda na frente. O Solano vai rodando no hexágono. O Júnior Assunção vai dominando de novo. Um minuto e meio para terminar. Um minuto e meio para terminar a primeira temporada do XFC no Brasil. E vem com tudo o Alejandro Solano. Tenta um chute giratório pelo lado. Não pega. Outra vez acabou arremetendo. E o Júnior respira fundo. Últimos momentos. Tenta a gerada. Derrubou! Derrubou! Conseguiu reagir a tempo o Solano. Deu-lhe um rapa o Júnior na função. Cinquenta segundos. Está por cima o Júnior. Está por cima o Júnior. Atenção. O Brasileiro em vantagem para terminar em grande estilo a primeira temporada do XFC no Brasil. Nos últimos momentos. Uma das lutas do MMA. Dez segundos para terminar. Você ouviu o toque. Vai terminar o XFC. Roberto Storzão. O final do XFC. Cyrus Fizz anuncia o último vencedor do XFC. Senhoras e senhores. Depois de três rodadas de futebol, vamos para o scorecard. Todos os três jogadores ganham esta luta de 30 a 27. Para o seu vencedor de uma decisão unidíssima, Júnior Assunção. Júnior Assunção.